Música Combinações, molduras, estilos e cores. Foi assim que a ConstruMóvel 2014, realizada em bom princípio, encantou quem esteve por lá. Em sua sétima edição, a amostra de negócios, materiais de construção, móveis, esquadrias, decoração, jardins e serviços, ofereceu opções para todos os gostos. A feira se encerrou no final de semana, mas as sugestões para decorar e remodelar a casa ficam como referência. Música 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 O que não faltou, inclusive, foram ideias. Em cada ambiente, projetadas, uma variedade de tendências ao alcance dos olhos. Conferimos de perto cada detalhe do evento e registramos aqui algumas imagens para você se inspirar. Música 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 Música